Graças a Deus acabamos de chegar no Rio de Janeiro Uma pequena surpresa na hora que a gente ia pousar Alguns paraquedistas no corredor que tem, né? O avião vai pra um corredor Uns paraquedistas na frente Confesso que eu só senti a hora que o piloto desceu a aeronave com tudo assim Pra tirar dos caras que estavam sobrevoando Irresponsavelmente num local onde eles não podem Mas graças a Deus tá tudo bem Agora vamos comer Agora vamos comer aqui Daqui a pouco a gente parte pro Estúdio Globo pra trabalhar mais um pouco Confesso que eu tô com o coração ainda acelerado O corpo tá um pouco anestesiado do susto Mas graças a Deus tá tudo bem Vamos que vamos, turma